Olha, em Belo Oriente, a Polícia Militar prendeu drogas e uma réplica de pistola durante a operação realizada na Calada da Noite. É assim que fala, na Calada da Noite. Calada da Noite é quando tá todo mundo sossegadinho, quietinho, assistindo televisão, assistindo os filmes. Todo mundo distraído, é Calada da Noite. A polícia chega e tchá! Aí, aí acaba o silêncio. O endereço foi revelado através do disco de denúncia. Olha a importância do 181 aí, hein? O Miguel Brás tem outras informações sobre este caso. É, Miguel! A polícia não dorme, né, Miguel? É verdade, Nico. Este pulão foi no córrego do Macuquinho, na zona rural de Belo Oriente. Portanto, um homem apontado como responsável dos materiais está sendo procurado pelos militares. Durante a operação, a polícia apreendeu 12 porções de maconha, 32 pinos de cocaína e 45 papelotes, também contendo cocaína. Além desses materiais citados, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo e 4 munições calibre 38 deflagradas. Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia de polícia civil em Belo Oriente. Até o momento, como eu já disse, o responsável por este material não foi localizado pela polícia, Nico. É, não foi localizado, mas é. Como a informação chegou no disco de denúncia, né, ô Miguel? Certamente alguém vai ligar de novo e falar, ó, correu por ali. É, correu, mancava, pula, andava igual pinguim, falava igual pata, não sei o quê, não sei o quê. É, sempre tem um que informa. Obrigado, viu, Miguel!